Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada Dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse vídeo Meus amigos, minhas amigas, estou aqui para trazer para vocês Mais uma vez, jornalista tentando ir ser espertinho Para cima do deputado estadual do PT, Leonel Rade Tentando de certa forma relacionar o PT ao crime organizado Principalmente ao PCC Mas ele não deixou barato não Rebateu o jornalista e esmagou Bolsonaro e a sua turma Vamos fazer o seguinte? Vamos assistir e a gente volta comentando Deixa seu like por gentileza De PCC que agiu em cima desse assalto em Caxias Dois suspeitos foram presos hoje fora daqui Qual é a sua posição? Até em cima do que a oposição ao PT critica? A gente ouviu hoje, teve aqui o Vitorino também A gente conhece a companhia do Vitorino Outros deputados também Que dirão, quem está no governo isso? O ministro da justiça defende isso, defende aquilo É, a gente tem que parar com fake news Eu vou trazer dados concretos aqui O PCC foi armado pelo Bolsonaro, ponto final Querem ou não que gostem ou não gostem Quem armou o PCC da forma como está? Quem facilitou? Não armou o PCC, já tem uma história Mas eu digo, quem favoreceu o armamento do PCC foi o Bolsonaro E eu digo onde? Quando ele flexibilizou as leis de controle de armas do Brasil Tem dados contundentes que demonstram que CACs Os caçadores, atiradores, colecionadores Tiveram autorização irrestrita E esses colecionadores, atiradores, caçadores De forma, não todos, mas boa parte deles Foi utilizada como laranja Para o repasse de armas legais, fuzis Porque o Bolsonaro não só facilitou os CACs Como facilitou o acesso a armamentos de guerra Tanto munição quanto os próprios armamentos de guerra E isso fortaleceu as facções Não houve, eu pergunto aqui Qual a grande operação que enfraqueceu uma facção Durante o governo Bolsonaro? Nenhuma, nenhuma Aliás, todos os assassinos da Marielle Franco Tinham relação com o Bolsonaro Toda aquela milícia, que é uma facção também Aquele grupo do crime organizado do Rio de Janeiro Envolvido na morte da Marielle Franco Tinha relações intrínsecas Inclusive era um vizinho de porta Foram o sogro do Bolsonaro Então isso a gente tem que dizer Agora, vincular o governo Lula A facção A ou facção B Isso é beira ao crime Beira a lógica criminosa De vincular uma coisa que não tem vinculação Inclusive, durante 2023 Houve uma redução de quase 5% nos homicídios do Brasil Houve uma redução de 20% nos roubos no Brasil E isso é responsabilidade do governo federal De certa forma, também dos governos dos estados Mas demonstra que o governo federal em 2023 Já o governo Lula fez um combate à criminalidade E os dados demonstram isso de forma estatística Assim como houve uma queda do acesso a armas de fogo E um aumento das apreensões de armas de fogo Inclusive de drogas também Então, as pessoas que tentam vincular a lógica da esquerda Como, ah, a esquerda é vinculada à criminalidade A esquerda é vinculada a facções criminosas Isso não procede Até porque, se nós formos ver Hoje, por exemplo, o PL O Partido Liberal, que adora esse discurso Um terço na Câmara dos Deputados hoje Um terço Vocês não ouviram errado Um terço do PL O Partido do Bolsonaro O Partido Liberal Respondem a inquéritos policiais E investigações criminais Inclusive, tivemos agora, ontem Uma deputada caçada por utilizar recursos Do fundo partidário para harmonização facial Então, assim Esse discurso, para mim Que tem um cunho fascista Nesse sentido de imputar à esquerda Criminalidade Imputar à esquerda Tudo que é degenerado Isso não pode prosperar no nosso país Principalmente quando nós temos aí Um ex-presidente que é um ladrão de joias Que está sendo, inclusive, agora Indiciado pela Polícia Federal Pelo FBI Que inseriu dados falsos No sistema do governo federal O que é um crime gravíssimo Imagina, agora eu chego e coloco O que eu quero dentro de um sistema Dizendo que eu sou formado em A Que eu tenho emprego B Que eu tenho direito a receber o INSS Que eu não tenho Quer dizer, é o mesmo conceito E ele fez isso com o cartão de vacinas Para poder entrar nos Estados Unidos Então, no meu entendimento Nós temos Tivemos uma facção, sim Que administrou esse país E foi a facção ligada ao governo Bolsonaro É, meus amigos Sensacional Nós não podemos dizer Que o Leonel Deputado estadual Pelo PT do Paraná Não esmagou o Bolsonaro Ele fez, ele desenhou Ninguém aqui tem como negar Que o Bolsonaro Facilitou a compra de armas Para todo tipo de gente Essa é a grande realidade Tinha dinheiro Tinha como conseguir essas armas Então, ele sim Ele facilitou Para que o PCC E as outras organizações criminosas Nesse país Se fortalecessem E comprassem armas Isso é inegável Vocês estão vendo aí Ele falou também do União Brasil 30% O problema na justiça Colocou o Bolsonaro No seu devido lugar Gostou dessa informação? Se gostou Não esquece não Mete o dedo no like Comenta E passa adiante No seu devido lugar E passa a ver